Olha, estava aqui a fazer o live, estava aqui a ver os comentários. Então? Então, tenho aqui um pedido do Márcio Silva, diz que gostava de assistir ao programa nos bastidores. Não sei se isso é possível ou se não é. Nós vamos fazer um especial fanzaços, não é fãs? É fanzaços, tal espectadores que veem o programa, que gostam, vamos organizar. Boa. E pode-nos enviar um e-mail para olamaria.portocanal.pt, também a CIC está aí desse lado. Envie-nos um e-mail, diga o que gostava de vir ao programa, diga o que é que gosta mais e nós vamos fazer aqui um especial. Boa. Márcio, então, olha, esta foi para ti. Está aí a dica. Está aí a dica. Muito bem, muito bem. Olha, então, hoje vamos falar sobre a estratégia no Facebook. Já falamos no início do ano de estratégia nas redes sociais e, por isso, vamos ver o que é que nós podemos fazer em relação ao Facebook. É engraçado, estamos a ver por trás, estamos a ver por trás, claro, com o delay da transmissão, é engraçado. E os respectivos comentários. Entretanto, quem nos está a ver também em direto pelo Facebook, pode ir interagindo connosco. A maldiadora quando eu faço essas coisas, tipo tot, tot, pela primeira vez. Dá para o bumeranga, não é? Isso para o bumeranga, top. Olha, o Márcio Silva, entretanto, já respondeu. Beijinhos, Maria. Ok, viva 40 quilómetros, viva em Lousada. Abraço, Fárcio. Ok, abraço, Márcio. Muito bem. Então, olha, o Facebook há uma semana ou há duas semanas divulgou novas estatísticas, novos dados dos seus lucros, etc. Os lucros deles não param de crescer, apesar de todos, aliás, vimos o último escândalo, digamos assim, o termo correto do campo de analítica, e as receitas não param de crescer e o número de utilizadores também não para de crescer. Já vai com 2.2 mil milhões de utilizadores. Portanto, é de longe a maior rede social. Quer amemos ou odiemos, é a rede social. No entanto, como nós já vimos também noutras rubricas, é importante a diversificação e estar presente onde está o meu público, se é no Instagram, se é no LinkedIn, se é no YouTube, de acordo com o social media. De qualquer modo, é incontornável para o negócio, na generalidade, estar presente no Facebook. Então, em primeiro lugar, o básico de uma estratégia de qualquer negócio, que é perceber que é o meu público-alvo ou é persona, que são as características mais detalhadas, e de acordo com esse público-alvo, poder ter uma comunicação ajustada e um comportamento ajustado nesse Facebook. E isso é normal em qualquer plano de marketing. Depois, defini quais são os meus objetivos. O meu objetivo pode não ser necessariamente vender. Por exemplo, o objetivo, no vosso caso, com o Facebook, não é vender, mas sim criar uma relação, uma interação com a vossa audiência. Claro. Ora, de acordo com os objetivos que eu vou definir, vou depois detalhar ações, nomeadamente também as métricas que eu vou acompanhar. Quais são os conteúdos que geram mais alcance, mais interação, até para vos dar ideias de quais são os temas abordados que geram mais interação, para poderem também reagir a essa informação que têm. Nos negócios, também assim é. E depois, produzir conteúdos interessantes. Pode ser nos principais formatos, que é a imagem, o link, o vídeo, o directo, uns quadros principais, embora o Facebook tenha talvez duas dezenas de tipos de conteúdos diferentes. Nunca fiz um directo, nem um vídeo no Facebook. Como é que é? Mas no Instagram já fizeste? Faço sempre. Muito, exatamente. Não, o estás a fazer agora? Um directo no Facebook? Eu estava, sim, mas eu na minha página... É engraçado, não tenho... Não tens vontade de fazer. Eu tenho aqui qualquer coisa com o Facebook, não é? Tu és Instagram, sem dúvida. Sou Instagram. És Instagram, exatamente, sem dúvida. Team Instagram. Sim. Portanto, conteúdos interessantes que podem ser imagem, pode ser vídeo ou outros formatos. O conteúdo deve ser essencialmente não comercial, ou seja, conteúdo que gere interação com a audiência. Investir em anúncios é incontornável. Tem que se investir em anúncios no Facebook, estar presente no Facebook ou no Instagram, necessariamente no Facebook. Temos que colocar um budget para anúncios para chegar a mais pessoas de outro modo de alcance. É muito baixo. Cada vez mais baixo. Portanto, temos que investir. A outra questão é investir eficientemente. E depois, não ficar só por Facebook e integrar com o marketing digital. Olha, o Arnaldo está aqui a dizer nos comentários. Eu estou nos bastidores. Pois claro que sim. Ele vem assistir aos bastidores. A Mariana Oliveira também diz que sim. Diz que adora este programa. Maria Oliveira, dada. Oh, Mollie, oh, Mollie. Estão inventando trabalhar, estão-se a comentar no Facebook de programas de televisão, Mollie? Bom, isso é bom para o algoritmo. Isto vai começar a chegar a mais pessoas. Há muita interação. Claro, claro. Olha, o José Lemos fez um like. O José Lemos tem que vir ao programa. Eu quero ver se o José Lemos tem tanto para leio ao vivo como tem nas redes sociais. Fica o desafio. Fica-te, obrigada. Em relação ao investimento em anúncios de Facebook, então temos várias possibilidades. Só aqui um apanhado de algumas das possibilidades, porque existem imensas. Uma delas é eu poder fazer anúncios para tráfego para o website, por exemplo, uma loja online, por exemplo, um site de uma empresa que pretende que as pessoas vão ao site ver os serviços que têm. Então faz um anúncio para a pessoa ir ao site, onde se pode medir as conversões, ou seja, o pedido de orçamento ou a compra que foram feitas consegue-se medir e estabelecer o retorno de investimento. Um outro tipo de anúncio, relativamente recente, em alguns meses, são os anúncios de mensagem de Facebook. Então é um anúncio que coloca um conteúdo e depois a pessoa interage via mensagem pessoal para a página, como no Instagram temos o Instagram Direct, no Facebook também temos as mensagens. Isto é muito interessante porque cria alguma proximidade para a pessoa colocar questões sobre o produto ou serviço e pode haver alguma automatização de mensagens também. Então é um tipo de anúncio também interessante. Depois existem também os anúncios Facebook Leads. Isto que é um anúncio que eu clico no anúncio e os meus dados são preenchidos no formulário automaticamente dentro do Facebook, não tem que criar nenhum site, é preenchido e o anunciante fica com os dados. Por exemplo, imagina, vamos realizar um evento, precisamos do nome, do e-mail e do telefone das pessoas para se inscrever. Em vez de ir ao site e inscrever, é uma barreira, tem que preencher, imagina com um telefone, é chato. Facebook automaticamente capta os dados com o consentimento da pessoa, como é natural, e o anunciante descarrega esse status, tudo automático. É uma forma muito interessante e barata de conseguir captar os contactos dos clientes. E depois temos também o Pixel Facebook. Isto permite o quê? O Pixel Facebook não é mais do que um código para fazer remarketing. No marketing digital, o remarketing, classicamente, é quando vamos, por exemplo, ao site da Booking, não reservamos o hotel, pois vemos anúncios da Booking no Facebook, em todo lado. Isso acontece tanto. Isso é o remarketing. Então, se for bem feito, ou seja, de acordo com o comportamento que alguém tem, vai a um determinado site, não compra o produto e depois vê o anúncio. Mas faz uma coisa, eu como utilizadora, quando isso acontece, sinto-me e vai à vida. Sinto-te perseguida, não é? Não gosto. O desafio é, em vez de fazermos o anúncio para perseguir, fazer um anúncio para servir, para que pensasse, olha, ótimo, lembrou-me para ir lá comprar um produto ou um serviço. Nunca sinto isso. Sinto-te sempre perseguida, não é? Se calhar pode haver um excesso desse tipo de anúncios. Pois, não sei. Faz-me confusão, é das coisas que me faz confusão, por acaso. Mas há outro tipo de remarketing, por exemplo, imaginem que podes fazer um anúncio, por exemplo, todas as pessoas que interagiram com conteúdos da página Olá Maria, todas as pessoas que fizeram online com o comentário, só essas, vão ver o anúncio para um especial Olá Maria que vamos fazer, só essas. É um público fiel que está acompanhado, portanto, vamos apontar só para quem já está a interagir connosco, ou com uma marca, interajo com aqueles conteúdos, com a nova coleção, só as pessoas que estão a interagir vão ver o anúncio. Portanto, é um público muito propenso a converter ou a comprar. Pode ser outro tipo de cenários, por exemplo, alguém que vê mais que 20% dos vídeos que eu publico na minha página profissional, só essas pessoas é que vão ver o anúncio. A maioria das pessoas, 95% das pessoas, vê só 3 segundos dos vídeos no Facebook, é muito pouco. Portanto, alguém que vê 20% ou 50% é um público e 3 segundos contra uma visualização. Portanto, quando nós vemos mil visualizações, ou 10 mil, é bom, mas na verdade temos que pensar que as pessoas viram, na maioria, muito pouco. Isso consegue-se ver nas estatísticas das páginas de Facebook, diz lá qual é a percentagem que cada vídeo teve mais que 3 segundos. No Instagram não dá para ver isso. No Instagram, só nos anúncios é que conseguimos ver essa informação. Mas a maioria vê muito pouco. Vê muito pouco. É bom, vê, mas não pensamos que vê o vídeo todo. Então podemos afinar anúncios para as pessoas que vêem mais vídeos, ou mais tempo vídeo, então pode ter uma campanha específica. Ou, por exemplo, para todas as pessoas que enviaram mensagens para a minha página nos últimos 30 dias. Então só essas pessoas vão ter anúncios. Portanto, isto tudo foram exemplos de remarketing, portanto, publicidade sofisticada, que até com menos investimento ou com investimento de baixo, se for uma tática bem montada, eu consigo ter resultados interessantes. Da minha experiência, daquilo que eu vejo, de uma forma geral, as empresas não tiram partidas de técnicas um pouquinho mais avançadas, que se calhar com o menor orçamento conseguem melhores resultados. Portanto, não há nenhum problema em investir em anúncios de Facebook, o que acontece muitas vezes é que investe-se sem grande estratégia e depois não dá resultados. Convém afinar bem a máquina. Uma regra importante é que os anúncios não devem ter mais de 20% de texto, se não podem ser reprovados ou ter menos alcance. Portanto, 20% de texto dentro da imagem. E outra regra importante é que, ao fazer o anúncio, deve ter pelo menos 3 variações. O que é isto de variações? É ter uma imagem, uma determinada imagem com produto, depois uma outra imagem diferente e uma outra diferente. Isto porque nunca sabemos bem qual é que vai ter melhores resultados. Então deve-se estar na mesma campanha com 3 variações. Então, de uma forma resumida, temos aqui algumas possibilidades... Bons dicas, não é? Temos algumas possibilidades a este tipo de campanhas. Em ingresso, em anúncios? Em relação a conteúdos, atrativos... Como é que eles podem ser mais atrativos, não é? Os conteúdos. Então, há 4 tipos de conteúdos que são mais utilizados no Facebook. Temos a imagem, temos o link para o site, temos o vídeo e temos o live. Em relação à imagem, continua a ser importante usarmos a imagem. Pode ser uma imagem, neste caso temos o exemplo até de um Tiny Planet, que já fizemos aqui, que é feito através de uma câmera 360 e depois faz a vista de cima. Pode ser a foto normal, o fóton enquadrado é muito importante para o Facebook ou para o Instagram, porque ocupa mais espaço no mobile. A foto normal, a foto de anúncios, é importante usarmos imagens atrativas. Quem não tiver competências de criação de imagem, pode usar uma ferramenta que já abordamos há algum tempo atrás, que é o canva.com, para a criação de imagens, já tem as medidas para as redes sociais e pode utilizá-la. Se tiver alguém com competências profissionais, aí, perfeito, já tem, tanto melhor. O link aqui alerta um pormenor. Ao partilhar um link de um website no Facebook ou em qualquer rede social, automaticamente o Facebook vai buscar um título, uma descrição e uma imagem. E é muito importante que o site esteja otimizado para mostrar aquela imagem e o título que eu quero, e nem sempre está. E agora não é possível mudar esta informação no Facebook, ou seja, quem desenvolve o site ou quem gera o site tem que ter o cuidado de otimizar para redes sociais e muitas vezes isso não está feito. Para quando eu partilhar um link, ir uma imagem atrativa e uma descrição. O vídeo aqui chama a atenção de um pormenor, de, ao publicarmos um vídeo, aqueles que foram a mais importante terem legendas. Por exemplo, o vídeo da rubrica de redes sociais, é um vídeo de mais ou menos 10 minutos, depois fazemos um resumo de um minuto e colocamos legendas, para facilmente as pessoas em um minuto verem o resumo e terem as legendas. Porque a Mara, e das vezes que estás no Instagram, deve estar com o som desligado. Sim, sem som. Especialmente agora que o pequenino, não é? Pois, tem que ser. Exatamente, então o som desligado. Mas a maioria das pessoas tem o som desligado. Então, colocarmos legendas faz com que o vídeo tenha desperto mais atenção, especialmente se formos promover o vídeo e torna-se ainda mais importante termos as legendas. E depois o live, fazemos transmissão em live. Olha, este exemplo que estamos aqui a fazer. Nós íamos fazer a transmissão de 360, mas acabamos de fazer com o telefone. Estão a ver? Isto é um smartphone, um selfie stick e um pequeno tripé. Estamos a fazer um live. É preciso comprar um desses selfie sticks. É um selfie stick normalíssimo. Este aqui é um tripé que tem um bom suporte, de facto. Mas eu preciso de tripé também. De este tripézinho, sim. Se consegues comprar numa loja qualquer, de calamóveis, compras um tripé. Dei-me esse jeito. E este? Tem? O quê? Tem tripéz? Tem. E estes senhores que estão nos meus olhos? Não sei. Não sei. Não foi lá que eu comprei. Isso eu tenho a certeza que não foi lá. Mas o que eu vou comprar, se houver, não é ser lá. É bem provável. É bem provável. Sim. É bem provável. Estou a fazer anos. Equipa. Ok. Já estão a perceber? Há outras lojas. Afinal, não há nestas assim. Estão vocês a comprar? Não há nestas assim. Há em lojas. Sim. Todas as grandes lojas têm... Eu não aguento estar a falar comigo aqui atrás, a mandar vir. Está tudo? Para terminar, temos aqui uma sugestão de conteúdos, de planeamento de conteúdos de segundo a domingo, portanto em termos de publicação de conteúdos no Facebook. Pode-se fazer entre 3 por semana a 3 por dia. Ai que canseira, vai. Já quando foi no Instagram também fizeste a mesma coisa. Ai, porque é muita coisa. Quando digo, entre 3 por semana e 3 por dia, por exemplo, se calhar há de haver dias que no vosso Facebook publicam 3 publicações ou mais. Se calhar, se for uma empresa business to business, vai publicar 1 ou 2 por semana. Portanto, temos que ver aqui o intervalo. Não é por publicar muito que temos mais pessoas, mas sim pela qualidade de conteúdos. De qualquer modo, tem aqui uma proposta de planeamento de conteúdos, a imagem, vídeo, link e live e outros conteúdos, distribuído ao longo da semana. Para quem nos estiver a ver, tem aqui uma imagem, pode captar uma imagem. E deixo aqui uma imagem final, que é um resumo e mais alguma coisa, que é um framework de Facebook, que resume as principais possibilidades de implementação, do ponto de vista de estratégia, o que é que nós podemos implementar. E tem aqui as várias possibilidades, que é o slide final. Penso que o Luís tem lá a seguir a este do planeamento de conteúdos. Cá está. Esta é uma imagem, como tem muita informação, podem captar esta imagem, em que tem o resumo das principais funcionalidades e a integração às orientações estratégicas que demos e à sua implementação técnica, desde configuração, conteúdos, criação de grupos, personalização, etc. A Isabel está a perguntar o que é que uma televisão nos vê ao contrário. Ah, ela está a ver aquela imagem, está ao contrário, faz espelho, não é? Aquela televisão que estamos a captar ali atrás, ela aparece ao contrário aqui, por causa da câmera. Mas a nós vemos bem. Pronto, era só para saber. Muito obrigada. Já não me ias cá há quanto tempo? Já há algum tempinho. É verdade. Uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha isto. Vou à minha vida. Vai lá então. A minha vida não é estar aqui a falar com toda a gente. É verdade. Fica em frente.